Alô gente e amiga, tudo bem? Numa boa. Parece estranho, né? Eu tô aqui no banheiro, dando aqui uma guaribada na barba, acabei ainda há pouquinho, e me veio à mente esse momento que nós estamos passando. Setembro amarelo. Poxa vida. É tanta coisa ao mesmo tempo acontecendo que eu, como comunicador do youtuber, tenho que chegar e dar aqui a minha posição. O que você tá fazendo pra melhorar a tua vida emocional? O que eu e você temos que fazer? Será que nós temos que ficar ligados em todas as notícias que estão aí aterrorizando todo mundo? Primeiro veio o Covid-19, e pegamos um setembro amarelo. Quer dizer, já pega aquela rebarba do pessoal que veio do pânico, que perdeu muitos amigos, parentes, e já se envolvem no mês que já é considerado o mês da depressão, ou melhor, o mês do combate à depressão no mundo inteiro. Não é só no Brasil não, tá legal? Mas é muita coisa ao mesmo tempo. Ainda que você queira esquecer o setembro amarelo, ou melhor, o setembro, mas vem a lembrança da Covid. Isso começa a confundir a cabeça da gente. Mas o meu papo pra vocês é o seguinte. Se você na tua casa, eu falei isso ano passado, tá gravado aí. Na tua casa tem uma pessoa depressiva, uma pessoa que de um dia pro outro resolve deixar a comida de lado. Tem dificuldade pra comer, tem dificuldade pra levantar da cama, tem dificuldade de se comunicar com aquela pessoa que ela tem muita intimidade. Por exemplo, o teu marido. O cara tá pra baixo, tá de poucas palavras, não expressa sentimento nem pra cima nem pra baixo. Ou aquela pessoa muito enxergada na tua vida, que você tem contato com ela toda hora e todo dia. Aquele melhor amigo, aquele, quem sabe, aquele teu pretendente amor. Aquela pessoa que você vem observando, que ela tem um comportamento diferente de um tempo pra cá. Aí a gente lembra, poxa, eu tô aqui no banheiro, acabei de fazer minha barba. E será que vai passar em branco? Eu vou ter que ir lá no estúdio agora gravar. Eu tô com o meu celular agora, eu vou dar um plá aqui mesmo. Por favor, pessoal. Chega de notícia ruim. Vamos fazer a nossa parte? Se a televisão, a mídia, eu sou da mídia, mas eu tenho que... Eu sou do lado bom da mídia, não que os outros sejam o lado ruim. Mas se eu sou da mídia e posso comunicar a você, veio agora o insight, agora veio uma vontade de gravar esse vídeo. Eu tenho perdido amigos. Eu já perdi amigos de todas as formas. Eu não quero me estender sobre isso. O papo aqui é setembro amarelo. Observe o comportamento daquela pessoa que já está na tua casa de uns 60 dias, vem apresentando um comportamento inusitado, diferente. A primeira coisa que você tem que fazer é chamar essa pessoa e perguntar o que que está acontecendo. A segunda é você pegar pelo braço, sentar no sofá e perguntar. Se abre comigo. O que que aconteceu? É um problema no trabalho, no amor, nas finanças? É um problema de ordem emocional? Você tem que perguntar, como dizem aí no ditado popular, tem que cutucar a pessoa. E se ela se mostrar relutante, você vai com ela ao médico. Que geralmente o depressivo, ele não procura o médico. Ele se entrega, se entrega e se entrega. Olha, eu já tive quase nessa vibe. Mas papai do céu, que é o psicólogo dos psicólogos, pediu, mandou para eu procurar um psicólogo. Ele foi me indicando, me dando sinais. E eu estou aqui. O mundo não acabou para mim. O meu recado é para você. Cuide de quem você ama. O melhor presente que você pode dar a uma pessoa é atenção, amor, cuidado. E com certeza, eu tenho quase certeza, que você tem um amigo, uma pessoa muito chegada. Que vem apresentando sinais de depressão, tristeza, desânimo, desencorajamento e desesperança. Setembro amarelo. O número de suicídios está aumentando no mundo inteiro, independente de raça, cor, religião ou situação financeira. Ou classe social. Se alguma coisa está acontecendo, nós temos que fazer acontecer. Ok? No Google, lá tem o... Realmente me deu branco agora. O telefone do... Diz que o anti... Um telefone para pessoas que têm essa depressão. Não gosto de ficar falando essa palavra, não, tá? Me deu branco. Eu estava com ela na cabeça, agora eu esqueci. Vai lá. Prevenção de suicídio. Você peça todas as informações, ajude a quem precisa. O momento é forte, porque estamos saindo de uma fase muito difícil, de uma fase onde o pânico imperou. Graças a Deus as coisas estão melhorando, mas nós temos que fazer a nossa parte. Tá legal? Aproveitando e fazendo aqui. O meu banheiro, eu estou aqui com a toalha da First Class. Meu cliente. First Class. Tudo em cama, mesa, banho, para o seu quarto, para o lar. Então, ontem fui tão bem atendido. Fiz o comercial deles e me presentearam com um kit maravilhoso. A todos um grande abraço. Que Deus te abençoe e firme com Jesus. Eu sou Robson Gomes. Prazer falar com você, aqui, no meu banheiro. Acredite. Se quiser.